O Vassoura é muito experiente, né, Rachou? Muito experiente no jogo, já conhece a quadra, o GG também. E vamos aí, né, Rachou? Então na bola, então, Vassoura. Olha o Vassoura fazendo graça. Olha o Vassoura fazendo graça pra cima do GG. Faz parte do futsal, faz parte do salão. A graça, a magia. Olha o Vassoura canetada, canetada, golaço! Gol! Da moral que o gol foi! Legal! Uma pintura do Vassoura! Tem gente, tem gente, tem gente mexendo, não, Plaga! Que golaço do Vassoura, né, Rachou? O Vassoura não perde essa oportunidade. Canetada! O Vassoura não perde. Chapada no ângulo! Grande goleiro neto, mas o Vassoura foi. Vai, vai seguir no canal, vai seguir no canal, começa a se inscrever no canal. Olha a Vassoura fazendo graça na bola, vai levando bola pra cima do GG. Balança a Vassoura, vem trazendo bola pra o campo redor central, se abrir as pernas, vai dar canetada. É dia de sopa, se for de gato, leva aqui, balançou! Balançou, puxou pra esquerda, finalizou, Neto! Olha o GG, olha o balanço do GG! Careca! Olha o Vassoura canetada! O jogo é bom, GG na bola! Ainda GG a bola não sai, balançou de novo, GG finalizou! Careca! De defesa, como um gato! Parou de frente, olha a Vassoura fazendo a graça, bota a bola de frente pra marcação. E diz, dá o bote, dá o bote, olha o Vassoura, dá o bote, balançou. Pra lá, pra cá, GG não dá o bote, balançou, ameaça o bote, GG. Não dá o bote, ainda a Vassoura na bola. Vai levando bola pro campo de defesa, GG agora vai marcar em cima, vai marcar no gogol. Foi pro giro, o Vassoura tentou levar a frente, não conseguiu. Passou, bonito, lindo lance do Vassoura. Lindo lance, que espetáculo, a magia, finalizou. Neto pegou, voltou. Neto! O GG, GG no ataque, balançou o GG pra direita, pra virar. Pegou o Careca, lá vem Vassoura. Sozinho, cara a cara, com o Neto, pro gol! Pro gol! Da moral, que o gol foi! Legal! Vassoura novamente à frente e dupla cá! F12.Bet. A diferenciada das iguais. 2x1, plaga de jogo, Vassoura. Vassoura, não, muita emoção, Vassoura. É muita emoção no jogo, Vassoura. Eita, a galera tá curtindo o valendo, tá dando moral. Tá torcida. É isso aí. Voltando ao ditado do futebol, Bensa Show. Quem não faz? Leva, né, Rassoura. É, novo Vassoura. Novo, gostei de Bensa, gostei de Bensa. Vassoura na bola, vim a cheia na bola. Finalizou, travou. E ganhou mais uma. Vai de novo. Sozinho. Cara a cara. Olhando pra trás. Com o Neto, pro gol! O ginásio vai cair! Pro gol! Vassoura! De moral que o gol foi! Legal, Bensa Show! Que golaço do Vassoura, rapaz. Qual o placar de jogo, Bensa? É 3 a 1, não é Rassoura? Qual o placar de jogo, Bensa Show? 3 a 1, não é Rassoura? Vai daí. Olha o ginásio. A torcida vai ao delírio. Todo ginásio cantando. O Vassoura apareceu. E lá vem o Gegê, viu? Gegê na bola, no campo de ataque, tentando diminuir o placar. Gegê. Pra diminuir, Gegê. Careca! Careca! Pega mais uma, o Careca. De trupa. É, Ramon. Ramon foi lá pra tentar atrasar o jogo. Shortinho gostoso ligado, disse assim. Só entra em quadra quando eu chamar, ouviu? É, botou moral no jogo. Chutou pra fora, Gegê. Contra-ataque. Bola por elevação. Pra Vassoura! O ginásio vai cair. A minha parceira, Erika, a dona da bola, que segura a Brasília também no evento. Na arena tem gol, Vessachou. Que golaço do Vassoura. O Careca muito esperto. Pegou a bola ali. Lançou pro Vassoura. O Vassoura mandou de primeira, né, Rachou? Um def, 12 ponto bet, olha o Vassoura na bola. Segura a bola, Vassoura, vem com o pulinho. Olha o pulinho do Vassoura. Olha o pulinho do Vassoura, balançou. Puxou pra direita. Aí dá Vassoura, olha a graça do Vassoura. Direito, esquerda, direito, esquerda, direita, esquerda. Volta a bola, volta pro meio. Corredor sem entrar, Vassoura. Balança pro lado, pro outro, mais acima o choque não vai. Aí dá Vassoura na bola. Volta pra cima dele, Vassoura. Olha o pulinho do Vassoura. Olha o pulinho do Vassoura. Olha o pulinho do Vassoura. Vassoura pela lateral esquerda, pela lateral esquerda. Passou bonito, Vassoura, bateu Neto. Bola com o Gegê. Roubou e recuperou a bola o Vassoura. Olha o que eu falei pra você, né, Rachou? Vassoura tá marcando em cima de Gegê. Gegê não tá conseguindo virar esse jogo. Que jogo. Então bola de Vassoura e vamos pro jogo. Bem, Sanchou, Vassoura tá diferente, tá marcando. E vem pro choque, Vassoura vem pro choque. Vai pro balanço, Vassoura na bola. Gegê marcando em cima, marcando o gogó. Girou, foi puxado e é falta. Estão comentando ainda sobre o áudio. Arruma o áudio, arruma o áudio. Por enquanto eu vou no Dimensachon, enquanto ela vai nascer o Vassoura. Agora tá ok. Na bola então Vassoura. Gegê foi tirar em cima, não arruma nada. Foi pra bola novamente e Vassoura pro Dible. Traz a bola da esquerda pra direita. Levantou com todo o gás o Vassoura. Ainda Vassoura na bola. Gegê tentando tirar em cima. Vassoura. F12.beta é diferente. Tudo que você já viu, olha o Vassoura na bola. Pela ala esquerda. Balançou, o Vassoura deu um tapa na frente e não pega mais o Gegê. Cara a cara com o Neto. Pedalou. Deixou no chão. Vai pintar golaço pra fora. Então o Vassoura já está em jogo novamente. A bola compartilha, mas segue. Sobe a live. Compartilha. Bola com o Vassoura. 4x12 é o placar de jogo. O Vassoura não acabou no campo de defesa. Balançou. Deu o Dible no Gegê. Gegê deu bota com a chonada. Ameaçou e puxou. O Vassoura não foi. Levou o Gegê no balanço. Ainda Vassoura. O público vai ficando de pé. Vai levantando todo o público. Será que vem magia do Vassoura? Será que sai magia do Vassoura? Ele aproveita e dá uma parada. A Vassoura. Enche o balão de oxigênio. Pra poder ir pro choque. E o Gegê vai tirar em cima. Vai marcação no Gogol. Marcação alta. Lá vai Vassoura. Pelo corredor esquerdo. Deu tapa. Levou vantagem. Vai finalizar. Gegê na hora H. Vassoura na bola. Vassoura quem vai pra batida. Foi pra cobrança a Vassoura. Tomou distância. Correu. Vassoura bateu pro gol. Pro gol. Gol. Vassoura. Mexe novamente no placar. Placar de jogo. Vê se achou da moral. Porque o gol foi legal. Gol legal. Arrastou 5x2 ao jogo. Vassoura ali. Usou a experiência. Neto tentou. Não conseguiu. Gol de Vassoura. E é isso aí. 5x2 então. É o placar de jogo. Segundo tempo de partida. Gol de oferecimento. A F12 ponto bet. Gosto muito de Vassoura. Vassoura é um craque. Excelente. Como o Gegê também. Gegê também. Exatamente, né? Acho. E Vassoura na bola. Vassoura balançou. Passou bonito. O corte foi bonito. Do Vassoura. Tomou a frente. Pra finalizar. Cavadinho Neto. Voltou. Bateu. Pro gol. Tudo de novo toda vez. Não é um. Não é dois. Não é três. Não é quatro. Não é cinco. É seis. Seis a dois o placar de jogo. Seis a dois, né? Achou. Sete? Seis a dois. Seis a dois. Nem o fã, o maior fã do Vassoura esperou esse placar. Nem o maior fã. Boas palavras, né? Achou. Nem o maior fã de Vassoura esperou isso. Como eu falei, eu vou tocar na tecla direta, Achou. É o novo Vassoura. Seis a dois é o placar de jogo. Olha a Gegê na direita. Vassoura. Careca. Fradarré iniciou o jogo. Faz a proteção. Vassoura, Gegê marcando em cima. Vassoura gira. Pra lá, pra cá. Foi pro giro. Gegê tenta roubar. Aí deu certo. Saiu na vantagem. O Vassoura. O que é que vai fazer? O Vassoura lá vem magia. Lá vem magia. Lá vem magia. Dibolou Neto. Dibolou de novo. Pra lá. Pra cá. Entortou. Dizentortou. A torcida gosta. De novo. Aí dá Vassoura. Que é isso. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. E pra fora. Ele vai acabar ainda. Gegê na bola. Último ataque. Finaliza, Gegê. Pra esquerda, Gegê. Vassoura roubou. Vai pro ataque. Shortinho olhando pro relógio. Dá tempo pra mais um gol. Dá tempo pra mais um gol. Aqui nada. Acabou. Olha o Mané. Quase derruba o Shortinho gostoso. Olha o Mané. Olha o Mané. Olha o Mané. Vitória do Vassoura. Ela vem, Mané. Caiu na lama. Olha o Mané. Abriu, abriu, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uuuu. 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 Tão um cheque de cala lá. Tchau, tchau.